Olá pessoal do YouTube, boa tarde, Fátima do canal Fatinha dele Vlog, gravando um vídeo aqui para compartilhar com você essa maravilha, olha que lindo esse lugar, eu estou aqui próximo da BR, próximo da cidade de Quitandinha, olha que lindo, eu vi isso aqui e falei, vou compartilhar com meus inscritos, olha que maravilha, olha só que lindo, olha só que lindeza pessoal, natureza, isso é muito bom, olha que gostoso, embaixo dessa árvore, é muito bom, muito bom mesmo, pessoal, então o vídeo de hoje era esse, curte esse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e muito obrigada a todos que ficaram comigo até aqui, agradeço de coração, bastante gente nova que está vindo para o meu canal, muito obrigada, Deus abençoe todos vocês e fica com Deus, tchau!